Olá, meninas e meninos do canal Patrícia Nobre, tudo bem com vocês, meus amores? Gente, hoje eu tenho uma presença ilustre aqui no canal, ó, eu tô tremendo, gente! Uma pessoa maravilhosa que eu sou muito, mas muito, muito fã, que é o nosso amigo aqui, ó, Tonho Martel. Ô, nobre! Um beijo! Obrigado pelo carinho. E nós vamos fazer uma entrevista pequena, mas que ele cedeu aqui, tá? Pra mim, não foi, Tonho? Sim, sim, sempre, sempre. Uma humildade, gente, um coração maravilhoso, um artista, ó, nota mil, viu? Obrigado. Tonho, posso começar? Pode, pode, sim. Preparado. Sim. Como surgiu, Tonho, uma teria na música? Olha, eu venho de uma família que não são músicos. Na verdade, meu avô descobri há pouco tempo, acho que tem menos de 10 anos, que eu descobri que meu avô era safoneiro, o pai do meu pai. Meu pai boêmio, né? Gostava de, gosta de tocar, ainda tá, tá com a gente ainda, tá com 90 anos fazendo agora, Seudão. E minha mãe sempre cantou dentro de casa, mas nada profissionalmente, mas sempre gostou de música. E eu, minha tia ia lorixar, então eu ia pro Candomblé da minha tia, porque eu gostava do som, queria ser percussionista, ia tocar e tal. E com o tempo eu fui descobrindo, me achei na capoeira, e na capoeira eu fui, e foi aí que eu acordei pra música. Né, então eu era, eu era um jovem, um garoto, e tinha uma família, a família do seu Nicolau, lá no bairro, que me chamava, eu sou do bairro Palmiudo, morei muito tempo nas pedreiras, né, nasci na porta de casa, não fui pra maternidade, fui pego por Dona Júlia, que era uma parteira lá do bairro, e nasci no dia 12 de maio de 64, dia das mães. Né, chovendo, a casa caindo, e minha mãe fez uma promessa a São Lázaro, que eu seria o filho enviado pra salvar a família. E acho que tudo deu certo até agora. E com tudo isso, minha vida, ela veio se movendo a música com, assim, sabe, muito legal me encontrar musicalmente. E tinha uma família que me chamava de cantor, né, e eu só andava cantando. Aí fui me descobrindo, comecei nos movimentos do samba junino, depois fui pra os afoxés, bloco afro, e deu no que deu. Tonho Matéria, que a palavra matéria vem da escola. Quando a professora me perguntou o que significava matéria, eu respondi brincando, fiquei de castigo. Que interessante! E quando eu comecei na música, eu ainda assinava só Tonho, depois eu resolvi botar o Matéria e deu sorte. Tô aqui até hoje. Graças a Deus, hein? Com esse nome, dando sorte, fazendo trabalho, sendo bem quisto, bem cuidado por todo mundo. E um coração maravilhoso. Que bom! Só fã, gente. Está há quanto tempo na estrada, Tonho? Olha, eu profissionalmente, eu tô desde 84. Profissionalmente. De 84 pra cá, não parei mais e não pararei. Com a graça de Deus, é sim. Qual foi o show que mais te marcou, um show marcante na sua vida? Olha, tem muitos shows, muitos, muitos mesmo, né? Tem um show, assim, de como compositor, foi um show que eu vi a minha música. Primeiro sucesso, assim, estourado no Brasil, foi Aue, né? É um ao ir, encontrar você, gravado pela banda Cheiro de Amor. E esse período é no momento que a banda tava começando a ganhar uma projeção, né? Ainda no estado. E essa música, ela chegou no momento certo. E o Cheiro de Amor conseguiu colocar no Espanhol, no Clube Espanhol, quase 30 mil pessoas nessa época. Então, foi o boom que se você colocasse 2 mil, 3 mil pessoas, você já era considerado grande artista. Colocar naquele momento 30 mil pessoas. Então, como compositor, eu me senti muito gratificante. Mas eu tenho vários shows marcantes na minha vida. Tem um show que eu fiz, a primeira vez que eu fui pra Europa, eu fiz o Festival de Montreux. Então, é um show que representa muito pra mim. Aqui, eu participei com o Holodun de um show muito, muito importante, que terminou sendo a gravação do DVD 25 Anos do Holodun, que foi o Festival de Verão. Então, teve um show com o Chaco, na época do Chaco, um dos shows que eu tenho bem marcado na minha memória, foi quando esse sucesso fez eu colocar quase 50 mil pessoas naquela área do Parque Metropolitano do Abaité. Então, isso me marcou muito, porque eu era o artista único ali, era um show único, lançando outro disco, mas a música do Chaco foi a música que projetou tudo isso, me fez. E aí, ganhei o mundo, fiz vários programas, programa de Xuxa, e fiz um show que também marcou, que foi o Bem Brasil, gravado na praça da... Isso tá até na internet, eu cantando o Chaco, na praça do Poeta, né? Praça Castro Alves. Enfim, são tantos momentos riquíssimos, né? É, e mostra a sua cara, seu jogo de cintura, que menina é essa? É da turma da usura, se eu compro a cerveja, ela perde o copo, se eu compro o frijão, mas ela mete a mão, e todo mundo quer saber, o nome dessa menina não precisa responder. Essa música foi um fenômeno, porque foi a primeira música regional, do estilo do samba duro, a tocar no Brasil inteiro, e abriu caminho pra o tchan, abriu caminho pra harmonia, pro gera samba, pra várias, pro terra samba, pra vários grupos de pagodes aqui da Bahia. Isso foi muito bom, essa música, ela abriu esse caminho. Mas antes dessa música, tive o Requebra, com o Holodun, que foi o maior sucesso também. Mas o Requebra é uma música que tem um tempero do recôncavo, mas é uma levada do samba reggae. E essa, o teatonal, é o samba mesmo do recôncavo, o que a gente fez, o samba duro, como a gente chama aqui em Salvador, e deu certo. Graças a Deus. Qual o seu maior sucesso? Já falou. Qual a sua inspiração pra compor? A minha inspiração pra compor são diversas. Você é uma inspiração, seu nome nobre vai me inspirar uma canção. Obrigada. Eu faço muito, eu sou um compositor que eu componho os momentos que eu ouço na rua, o que eu passo no carro, ou quando eu saio do carro, que eu ando pelas ruas, o que eu hoje vejo na internet, nessa coisa da crise que tá aí mesmo, do Brasil, essa coisa toda, e gerou uma canção. Isso não foi nem essa crise agora. A outra, uma outra crise que teve, me gerou uma música chamada Ditadores, né, e eu escrevi essa canção, enquanto os ditadores estiverem no poder, a gente à beira do abismo, sem nada pra comer. Então, politicamente, eu gosto muito de escrever politicamente, gosto muito de escrever culturalmente, né, contando histórias de figuras, pessoas. Eu tô aqui vendo sua filha na minha frente aqui, uma mulher negra, né, jovem, mas que já tem um poder de empoderamento, né, no momento que ela se assume enquanto uma cidadã negra dentro dessa sociedade. Então, isso tudo me faz compor uma canção, né, de falar, sabe, do que os jovens estão promovendo. Eu tenho vários momentos, eu acordo cantando, eu durmo cantando, eu durmo com ideias, porque a música pra mim, Patrícia, são elementos de ideias e de sentimentos, né. Eu lembro que agora mesmo que eu tava escrevendo uma canção pra uma cantora, até do sertanejo, Naira Azevedo, né, e ela me pediu uma música. Pô, Tony, faça uma música pra mim. Eu fiz essa música, ela achou a música, assim, fantástica, mas terminou não gravando, porque eu disse que eu já tava já a caminho. E porque eu tenho essa coisa também, eu não, eu não entrego, eu não fico atrás de artista pra dar música, né, mesmo sendo um compositor consagrado, mas é o momento. Tom, eu encontrei, assim, isso aconteceu com Daniela, a gente se encontrou, Tom, eu criei uma música, uma fochê, aí eu tinha o Gandhi, olha o Gandhi, aí, olha o Gandhi, aí, entreguei. Sucesso dele também, verdade. É, aí, harmonia do samba, eu tava em, é, essa mesmo, muito engraçada a parte, porque eu tava, eu, Reinaldo, André Fanzini, uma turma, a gente tava em Porto Seguro, fazendo divulgação, nas casas noturnas lá e tal, e a gente tinha acordado, tinha tomado café, tava assim, à beira da piscina, conversando, De repente, me passa um cara na rua, montado num cavalo, rodando a corda e batendo num animal, e o cara com chapéu de couro na cabeça, pilotando, e eu fiquei olhando aquilo ali, e aí veio a ideia, né, eu sou vaqueiro, não dispensa um pagode, entro na roda de samba, comigo ninguém pode, chapéu de couro, eu sou o rei no meu cadastro, vejo mulher bonita, porque tinha umas meninas à beira da piscina também, né, e os caras ali, naquela viagem, né, paquerando, né, eu digo, cara, pintou a música, vamos escrever, não, daqui a pouco a gente faz, vejo mulher bonita, jogo logo o laço, o laço era o cara com a corda na mão, né, então, palco, potoco, cavalo, e esse palco, potoco, era o que o Xande ficava fazendo na, 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 no harmonia, é, na, 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 não, antes da música, ele falava, aí fazia isso no show, né, e eu peguei essa ideia, e quando dei a música pro Xande, que primeiro essa música eu dei pro Terra Samba o Terra Samba não quis gravar, que mais foi uma música legal e aí o Xande grava e eu dei a ideia ao Xande de entrar no show com um cavalo e ele teve esse saque e deu certo, a música expandiu, vendeu quase 12 milhões de cópias foi muito bom, então eu tenho vários momentos pra compor, tudo que eu vejo, que eu sinto o que eu toco o que me toca o que eu percebo isso são elementos riquíssimos pra minha composição que lindo, eu tinha uma sensibilidade isso é uma incrível, eu sou muito fã dele vocês já tem noção Otônio o que você gosta de fazer quando você está no seu horário livre? Eu sou muito introvertido eu sou muito casa, eu sou muito família e todos os momentos que eu estou em casa pra mim, a leitura ouvir música e assim, ouvir músicas diferentes coisas assim, descobrir novos artistas e agora com o meu filho que está tocando percussão o Raysson ele começou no Lodum está na Neujubá e já está lendo música estudando música faz parte de vários projetos está com o pessoal também com o Luizinho do Gede fazendo percussão lá no espaço do Gede e ele fica descobrindo coisas me passando, ouvindo sabe, porque a gente tem que acompanhar e saber de fato quem é que está aí está fazendo músicas legais e eu tenho esse momento muito em casa então fico assim entre a música entre a leitura descobrindo novos autores o que é que os caras estão dizendo o que é que está se pensando né pra ver se minhas ideias ainda estão novas ou se estão velhas gente, babando aqui ah, vocês não tem noção então eu adoro isso, Paty o Tonho eu quero te agradecer de coração eu que agradeço a você por ter me recebido, tá esses minutinhos e olha o que ele trouxe a biblioteca central o meio da busca do conhecimento isso é que é importante é verdade gente, é tão interessante esse homem aqui é um homem maravilhoso vocês não tem noção o coração dele maravilhoso, viu Tonho tem como você encerrar com alguma música sua? tem, sim vou cantar uma canção que eu tô na verdade eu saí de um projeto agora que é o Ara Queto ah, sim, isso que eu quero saber se você tá com algum projeto me perdoe eu tô com o Ara e saí tô com um novo projeto solo com uma empresa no Rio de Janeiro trabalhando pra mim né acreditando ainda nessa força de trabalho que a gente faz que é a empresa Energia Positiva junto com Poliana junto com Ricardo Martins e equipe Érica e uma turma né e meu filho aqui em Salvador com Aldeia Tribal que é uma empresa nossa que a gente dá esse suporte cuidando das minhas coisas musicais e aí estamos aí tocando o barco e essa música Eu Sou Mais Brasil pensando, né na nossa seleção tomara que traga pra gente né tomara esse é o Exa, né que ainda não veio eu sou mais Brasil eu sou mais Brasil balança, balança a rede Brasil balança, balança que felicidade uma mistura de culturas e cores só se tem com alegria aonde o som do birimbau é o patuá da nossa seleção é vibração é emoção é uma corrente humana dando as mãos e com sorriso brasileiro abre os braços levantando a bandeira obrigado, Pai obrigado, viu pelo carinho Deus te abençoe e eu livre de todo mundo você também